Olá pessoal, hoje eu vou apresentar aqui uma receita da minha mãe, tá bom gente? Que nos anos de 95 ela fazia muito pra gente Tem aqui o caldinho de feijão que sobrou do almoço E o torresmo Aí aqui tem o coentro É uma pimenta calabresa Cebola E alho, tá gente? Aí eu vou misturar, primeiro eu vou colocar o torresmo, tá? Eu vou colocar o torresmo, gente Pra fritar Essa comida aqui, gente, é chamada de irmantilo, tá bom? Minha mãe fazia antigamente e nós comia, rapaz Aí Vou pegar uma conchinha Vou pegar essa conchinha aqui, gente, só que não pode, tá? Tem que ser concha de silicone Pra fazer o... Pra fazer o desmantelo, gente Só tá faltando a fumba ali, a nutrivida, tá? Vou fazer com a nutrivida porque não tem o milho A maçã do milho, né? Que é moída no moinho Vou deixar fritar, gente O torresmo, tá bom? E daqui a pouquinho a gente mostra, tá bom, gente? Eu misturando as outras coisas Agora, gente, vou pegar o alho Eu já escorri a metade do óleo, gente Cebola Vou colocar aqui, ó Vou acrescentar a cebola também É o famoso desmantelo que minha mãe fazia, gente Antigamente Deixa aí nos comentários, tá bom? Se vocês já comeram essa comida chamada de desmantelo Vou acrescentar agora, gente Vou acrescentar o caldinho do feijão, tá bom? Que sobrou do almoço Aqui, pessoal Já tá aqui, ó Comenda calabresa E agora eu vou colocar A fuga Já molhei, ó Pra não embolar Isso aqui, gente É um tipo angu Mas Essa comida aqui foi a minha mãe que inventou Bota mais um pouco Depois vai o cheiro vir Aqui pegar uma colher Mais um pouco E é isso, gente Daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês, tá bom? A gente vai finalizar E a gente vai mostrar tudo aqui Reitinho Aí, gente Já terminei o desmantelo A comida que mamãe inventou, tá bom? Nos tempos de 95 No ano de 95, gente Aí eu estou fazendo aqui Eu coloquei um pouquinho de De torresmo, né? Torresmo de porco Aí o cumpadre aqui vai experimentar É Aí, cumpadre Você pega um pedacinho de torcinho, cumpadre Que a gente come assim, cumpadre Cumpadre Eu já comi muito isso aqui, mas O povo aqui chamava de 40 Eles faziam com o chá Meu pai gostava muito disso aí Mas isso aqui é o desmantelo, cumpadre Porque ele é feito com aquele caldinho do feijão Que sobra do almoço, cumpadre Cumpadre Tá tão ruim que nem cachorro, cumpadre Não vai sobrar? Eita Eu quero ver as crianças aí Quando entrar nesse desmantelo aí, cumpadre Vai estar na medida O sal, o tempero, tá Boa, tá de boa toda Gente, agora eu vou desligar o fogo, tá? Já tá bem cozinhado E pessoal Gostaria que vocês deixassem muito joinha pra gente, tá bom? Se inscrevesse no canal Porque vai ter mais receita pra vocês, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo Só que eu vou acrescentar mais alguns ingredientes Que vai ficar melhor, tá bom, gente? Gente, eu garanto pra você que você nunca mais vai perder um caldinho de feijão Que sobrou do almoço, tá bom? Então gente Tchau, muito obrigado O cumpadre Zé vai dar um tchauzinho aqui também Tchau pessoal, deixa o like aí pra nós Compartilha e vamos meter o dedo aí nesse vídeo Pra explodir E é isso gente Tchau gente, um abraço gente É rapaz, isso é boa demais Tchau Tchau